O que é chamado? Não? E você também? Não, antes de nascer, Jesus Cristo nos escolheu Lavado e revido pelo sangue de Cristo Sua vitória já resenta, porque hoje está bom O que é vencido entre os ex, já está aqui, eu não posso ver O mais pode existir, e aí, foi bom? Fique ligado O meu Deus está passando aqui do seu lado Mas toma cuidado pra não dormir, senão não me passa E você não é de chuva, o que você corre com fé Não começa a ver, Jesus Cristo nos escolheu Pra mim e pra você, sou um campeão Bem mais que dizer, deixa eu ver Eu tenho o chamado? Coríntio de Cristo Da mão, desistir, o Deus está com medo Sou um soldado, Jesus é meu general Vou sempre guerreando contra as coisas do mal Eu tenho o chamado? Coríntio de Cristo Da mão, desistir, meu Deus está com medo Sou um soldado, Jesus é meu general Vou sempre guerreando contra as coisas do mal Eu tenho o chamado? Coríntio de Cristo Não tem nenhum que me possa fazer um homem Se me jogar na borda é o fogo Não me transforme na copa do neve Onde diz, pode zoar Que o turismo está com medo e me roubar Me jogar a luz, me dizer que ele tem que dar Em minha vida, de vitória, de ele está Parando minhas feridas, de vitória, de ele está É um vencedor Mas eu tenho o chamado? Coríntio de Cristo Não tem nenhum que me chamar? Coríntio de Cristo Da mão, desistir, meu Deus está com medo Sou um soldado, Jesus é meu general Vou sempre guerreando contra as coisas do mal Eu tenho o chamado? Coríntio de Cristo Da mão, desistir, meu Deus está com medo Sou um soldado, Jesus é meu general Vou sempre guerreando contra as coisas do mal Amém. 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 Amém.